E aí moço, vai para onde está a carreira, vai para onde? Ei, Diwali, eu vou alençar a moto, viu? Aí já ia sem pedir, né? Você está sabidinho. Eu não estou pedindo, Diwali. Mas pediu depois que eu vim, foi? Homem de besteira. Cuidado, viu, moço? Eu estou fechado, vou resolver um negócio para mim. Mas tenha cuidado. Ei, rapaz, para aí! Ei! Ei, e o dinheirinho lá que o moço está me dando? Homem, eu vou pagar. Vai pagar, já faz três meses que tu vem nessa conversa. Não, mas vai dar certo, viu? Não, ei, ei. Vamos fazer o seguinte de quem é a moto? Homem, é minha. Apoie-se. Não, não é minha não. Não, desça, pega, leva a bicicleta. Vou descontar, mês que vem. Quero o resto do dinheiro, viu? E aí agora, eu vou fazer o quê? Se vire. Você vai embora? Vou. Homem. Ah, não, homem. Eu já fui. Eita. E o Aré vai me matar. Vai brigar comigo. Oh, gente, o Mauro vem de bicicleta. Foi aqui, ô, Mauro. Cadê a minha moto? Que você chegou de bicicleta, homem. Falei isso. Aconteceu um negócio, Falei isso. O que aconteceu com a moto? Tomou essa bicicleta para você? Para mim? É, eu estou lhe dando, então. Para você me dar essa bicicleta, Mauro. Alguma coisa está acontecendo. É sua, viu, Juarez? Eu não quero bicicleta não, eu quero a moto. Ei, ei, ei. Vem aqui, moço. Espera aí, hein. Cadê a minha moto? Homem, Juarez, é o seguinte. Fica com a bicicleta, fique. Mauro, deixa que arrudei. Cadê a minha moto? Juarez. Eu não quero bicicleta não. Você nem quer essa bicicleta não, mano. Homem, é porque eu vou dizer a verdade. Diga. Você não vai brigar comigo não? Diga, Mauro, desembuche. Eu estava devendo dinheiro a um rapaz ali, certo? Certo. E ele tomou a moto e me deu a bicicleta dele. Ele tomou a moto? Pô, aí ele disse que estava quitado. Estava quitado, mas é muito bonito para a sua cara, não é, Mauro? Você vai me pagar a minha moto, Mauro? Tio Arepa, me ajuda só dessa vez, homem. Ele ia ajudar, Mauro. Sim, não. A única coisa que eu tenho é aquela moto, Mauro, para eu ir para a rua fazer a minha feira. Aí você chega aqui com maior cara de pau, com a cara lisa. Você me empresta a bicicleta que eu vou fazer a sua feira. Tá, Mauro. Vai, eu vou fazer, eu vou bicicleta fazer a sua feira. Mauro, eu vou tomar água, eu vou tentar estear a minha cabeça, Mauro. Para ver se eu entendo esse baralho de gato, se eu não estou entendendo nada não, Mauro.